A grande realidade é o seguinte, eu quero que o Flamengo entre em crise para sempre, mas aparentemente... Tudo que você quer, tomara que volte em dobro pro Vasco. Irmão, já voltou faz tempo, voltou em 10 vezes mais. Não precisa pedir isso não, já aconteceu. Tô bem, bem, é real, é um dia não tão bom, um dia muito bom. A vida é assim, né? Isso, essa é a vida. Altas e baixas, mas eu tô bem. A vida é ruim no geral, né? A vida é ruim no geral, tem picos de felicidade. Porque se a vida fosse sempre feliz, a felicidade seria a régua e não seria mais feliz. A verdade é uma só, né? Se a sua régua for a felicidade, a felicidade vira algo comum. Você não... ninguém se acostuma com o comum. Você vai querer buscar algo a mais. E esse algo a mais, talvez seja inexistente e você vai ficar frustrado. Assinem o meu curso, comprem. Só R$39,90 por mês. Filosofou agora? Mas é o papo reto, a vida é ruim no geral. A vida é uma linha ruim. Você vai ter picos de alegria. Por isso que é alegria. É nosso. Ih, agressão! Fechou o tempo, fechou o tempo, fechou o tempo. Caralho, tomou logo uma... Bora. Você tá fora. Você tá fora, paizão. Tu perdeu a linha. Ah! Não, 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 não. Não, não, Nelson Júnior, tô contigo, irmão. Reação normal. Filha da puta chutou a bola, porra. Foi filha da puta. Não é de jeito não, porra. É como que é? Bota na parede, negócio. Como que é? Ah, bom, agora tá explicado, porra. Falou tudo, se explicou, porra. Se fala de antes, porra, o policial já saberia, porra. Puta que pariu, cara. O que é isso? Quebrou a corda-parede, moleque. Olhando pra nós. Qual o que é isso? É o The Office da putaria? E do nada se revelou ter um cameraman aqui, aparentemente, né? Porque eu não tinha reparado nisso. Eu sou maluco? Beltrão, tu postou no Twitter o cachorro que é teu sorte, Zé? Tipo assim, esse cão aqui é muito semelhante ao Guilherme Beltrão. Tá ligado o que eu tô falando? É porque esse óculos não ajuda, mas mesmo assim já é parecido. Inacreditável, porra. O Murilo falou, vamos ver coisas mais leves, como brigas sem mortes, drogas, polícia batendo em bandido sem morte, fuga sem morte. Não precisamos de mais nada. É isso, mano. Tipo assim, o cara fugiu, desistiu de fugir, foi algemado. Legal. O cara trouxe um pentalhão de droga na mala. Passou no raio-x, foi pego. Legal. O cara deu pinote, perseguiu, tomou chamada. Vamos lá. Só que tipo assim, o cara sequestrou a esposa, valeou a moça e depois ele se matou. Eu suspeito que esse conteúdo, ele não dá pra você fazer uma graça com ele. E foi o que eu fiz, eu fiquei tipo... Qual config do seu computador? Computador branco, pisca a luz. A Dani é legal, mano. Foda-se. A Dani é legal. A Dani fica... Eu só tenho uma vontade terrível de dar pro homem dos outros. Mas ela é coração, mano. Este é mais um caso de abordagem express. O cara vai olhar pro lado. É de boa? Tá passeando? Tô. Pode ir? Tá passeando? Não, eu tô indo num velório. Velório? É. A mão do amigo meu. Ah, tem que ver a moto sua. É isso. E o que é isso? Qual que é a placa dela? É N. Pior que tipo assim, parece mentira. Só que se for verdade, porra, ele não tem como parecer verdade. Tá indo aonde, irmão? Tô indo num velório. Puta, eu... Acertou a letra. Acertou a letra. Próxima. Qual que é a sua placa? Valendo o tempo. Acertou. Vai embora. Tome esse anel. Calma que tem mais. Caiu. Ele caiu no chão. Ele perdeu. Ai, ele tirou a bola do gol. Meu, The Penalty. Que isso, cara? A bola bateu nele, ó. Olha lá. Não dá, não dá. Isso é muito foda. Caralhos, tu tá fazendo. Qual o intuito do programa? Tipo, eles saem do programa... Eles saem do programa de casal com uma das outras pessoas? O que acontece é o seguinte. Cada pessoa tem uma dupla do outro lado. A função dessa dupla é escolher uma pessoa pra namorar esse cara aqui. Só que essa pessoa aqui, ela está numa casa com umas 10 pessoas. Ela está fudendo, bebendo, comendo, transando, 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 falando, convivendo, transando com a pessoa que ela quer mandar pra essa. Tá entendendo? Esse é o objetivo. Tipo assim, você... Essa pessoa é a cara do meu amigo. Eu vou transar com ela todos os dias até o fim do programa, que é quando eles vão sair. Vou querer um misto quente com salada. Valeu. Pô, com salada, paizão. Ah, e um pãozinho com mortadela é porradão também, mano. E eu já falei aqui, quem nunca provou pode provar e aprovar a minha larica. Larica de quem não fuma. Que é pão com mortadela e goiabada. Mas você pode tirar o pão se você quiser. Se arrisca, se arrisca. Se arrisca. Pode se arriscar que é bom. Pode se arriscar que é bom. É bom pra caralho, mano. Você me deu muita raiva, mano, de não acreditar em mim. Pô, vocês conhecem qualquer pessoa na rua. Rússia. Porra, beija na boca, lambe poste. Eu falo aqui pra você comer um pão com mortadela e goiabada. Que nojo. Pô, que nojo, porra. Pão australiano. O pão australiano é bom. A verdade é essa. O pão australiano só é foda quando tu tá no outback e vem uma costela foda na sequência. Pra comer em casa, mano, ele é bom. Minha opinião. Ele é bom. Se fosse o pão australiano do outback, eu falava, esse pão é foda. Porque, um, ele é de graça. E, dois, ele precede uma cumilança absurda na sequência. Se for na minha, se for só ele. Se você for no outback e ele te dá um pão e tu rala, é uma merda. Então, ele fica nesse meio termo e ele é bom. A rosca. A rosca, mano. A rosquinha. A rosquinha é um pão fraco, irmão. A verdade é essa. Essa rosca aí, essa rosca é fraca. A verdade é essa. Porra, tipo assim. Se fosse uma rosquinha maneira, coberta, com chocolate, confeitos. Porra, aí tu tá falando de uma rosquinha. Essa rosquinha, ela é fraca. Moleque, é inacreditável, cara. Os caras ficam aqui numa guerra, aqui no grupo dos idiotas, né? Não o grupo dos idiotas idiotas, né? O grupo do trabalho. Eu, Beltrão, certezas. Aí, ontem, Botafogo foi eliminado, moleque. Os caras já xincalharam certezas. Que não deu a cara no grupo, né? Certezas não apareceu no grupo. Moleque, 500 áudios humilhando o Certezas, xingando ele pra caralho. Porra, não sei o quê. Aí, agora, Flamengo ganhou do Fluminense, moleque. Caralho, os caras vão à loucura, né? Aí, o Certezas tava só esperando, tá ligado? O Fluminense ser eliminado pra, de novo, voltar e xingar os caras de porra novamente. E tá ele aqui xingando pra caralho, né? Certezas. Igual um piroca. Porra, os caras se odeiam muito, tá ligado? Certezas chegou do nada. Mano, do nada, do nada. Ué, cadê você, seu merda? Seu otário? Esse time toma porrada de geral. Você é uma chacota. Tipo assim, tu vê que não é... Ele não xinga o Fluminense, tá ligado? Ele tá xingando o cara, mano. Você é uma chacota. Piada. Cadê? O Certezas chegou primeiro no grupo, mano. Do que os flamenguistas, tá ligado? O Fluminense sempre foi, sempre vai ser uma piada. Você é uma chacota. Aí, chegam os tricolores voando. E o Certezas não apareceu mais no grupo. Só despejou a raiva dele ali e foi embora. Xingou todo mundo e nunca mais falou. Isto é Pedro Certeza. Esse cara, por exemplo, é um cara padrão também. Porque ele é chato. O que é padrão? Então, aí que tá. Padrão é... Padrão não é. Eu não sou padrão, não. Tô fora dos padrões. É isso. Isso aqui é o... Ah, vou fazer um rapidez rapidinho aqui. Tá ligado? Assim, se você tá meio sem rumo na vida, tá solteiro, provavelmente tu já se alimentou bastante de rapidez. O bagulho é... É igual a malhação, pô. Malhação era maneiro quando tu é jovem. Quem vê malhação depois de adulto é a novela da tristeza, da depressão, pô. Ou tu tá desempregado. Porra, por que que tu tá fazendo 5 horas da tarde em casa, mano? Marola, tá ligado? Tá marolando em casa. Tá de bobeira. O rapidez é isso. Mas, assim, o rapidez salva muita gente aí na madruga. Cara, tu tá de sacanagem com a minha cara, porra. Tu tá de sacanagem, porra. Cuidado. O que é isso? Tá maluco, rapaz? Você tá maluco, rapaz? Você tá maluco, rapaz? O que você tá fazendo, rapaz? Porra, tu é alfaiate, filha da... Tá lambendo o zíper do cara? Tu é louco? Tu é maluco, cara. Eu tô em live, porra. Eu vou ser banido, cara. Caralho, filha da puta. Tá lambendo o zíper do cara. Olha a cara dele, mané. Caralho, mulher. Aqui, ó. Até soltei fogos, hein. Que loucura é essa, meu papai? Ele tá puxado no alho, né? E olha isso. Zero esforço pra cortar a carne. Pô, o velho olhando toda hora é foda também. Caralho. Qual foi? Qual foi, né? Qual foi? O velho já ficasse... Velho no sentido da palavra, tá, senhor? Porque, às vezes, eu falo aqui as coisas e chega no velho. Aí, fudeu. Caralho, acho que eu tô chamando ele de velho. Eu tô, no caso. Eu falei velho várias vezes. Mas é velho no sentido do carinho, né? Não que eu tenha carinho por esse senhor desconhecido. Mas não é um velho ofensa. É um velho... É... Entendeu, né? Aqui é a Virgínia. Neste vídeo, eu vou falar sobre 10 coisas que irritam... Virgínia, hein? Como é que é a música? Porra! Ah, esqueci a música. Impressão. Ela só quer sentar, não. Essa é outra. O Manchester é azul, hein? Não tem jeito. Os carecas se cumprimentando. Dos carecas que elas gostam mais, viu, Pera? Mas é como eu torcer por um time coadjuvante já faz 20 anos. Uou, MSD, você torce pro São Paulo, cara. Seu time também é coadjuvante. Porque o meu tá abaixo do coadjuvante, né? Mas o teu também é. Essa ligação, bola boa. Olha o Jonathan tentou tirar do Wagner. Que isso? Para, Jonathan. Cara, que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, João? Viu isso? Caralho. Olha o Jonathan tentou tirar do Wagner. Ganhou espada. Me dê a mão. Cuida do meu corpo. Que isso, cara? Tome esse anel em sinal de fidelidade. Número 9. Presumir que mulheres brasileiras estão disponíveis e vão aceitar sair com turistas estrangeiros facilmente. Obviamente, mulheres brasileiras gostam de ser tratadas com respeito. Tu vai entrar no rock, hein, Grêmio? Tu vai levar uma chulipada... do Nintendo. Deathlaşilor. Star Wars. Ferra. concentrating o conhecimento colo da夫is, no ether aqui ab vergeleza. Equinek mujeres brasileiras estão disponíveis e não conseguirem sucessor outros alguns negóci suger$90 1 noon pelo路u doуля. Então amanhã você vai entrar no swo masister de qualquer coisa de dinheiro, mas a ser uma coisa aiegada, para isso City que é top 150 milsubm ampliços Obrigado.